Valeu, parabéns Jonathan Parabéns mesmo, vai ser papai Ih rapaz Pegou mal nessa bola aí O Gugu sem medo O Paraíba de Uberlândia ficou entre os três No torneio também de Sete Lagoas Ele perdeu a semifinal Acho que foi para o Baianin de Mauá 1x0 Paraíba O que é isso, Paraíba? Quanto foi o resultado O Michael e o Caiano O Michael perdeu 10 mil Para o Caiano Tem cinco pessoas lá Vou mandar de novo Pensar Pensar Nem precisou 1x1 Linda a bola do Gugu Atenção do Ministro Vou aparecer com o Caio Por favor Uma boa 1x1 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 A terceira marca do Teixeira de Brincas significa para você, marca do Teixeira de Brincas significa para você. O pessoal está vindo da outra live, não sei se está saindo mais jogo, eu deixei a câmera lá, tá gente? Quem que deu aqui? Gugu Sem Medo, 2x1, Gugu Sem Medo. É galera, eu estava quieto aqui porque eu estava trocando a... Estava trocando, como é que fala? O enunciado, coloquei finais aqui do torneio. Quanto é o prêmio? Eu acho que é 10 mil reais para o campeão, tá gente? É, esqueci o negócio, vai. Não precisa jogar com os caras, você vai jogar com os caras. Não vai chegar com os caras, vai chegar com os caras. Vai, 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 vai. Olha. Deu uma descolada bonita do Gugu. Já acabou lá, o Victor ganhou. Eu estou deixando, eu estou com duas lives abertas. Essa daqui eu estou narrando. Não, Gugu, não é assim. O que é que eu vou dizer lá em casa, Gugu? Esse jogo é quem faz sete, tá gente? Quem faz, desculpa, quem faz quatro. Melhor de sete. Dá a repescagem, tá gente? O que é isso, Gugu? Pifô. Pifô, pra ir pra final. A gente tem mil pessoas lá ainda. E o pessoal que quiser comprar camiseta, papaguara, taco e tudo, digita taco nos comentários. Ele tem tudo escolar, mas não deu certo. E o pessoal que gosta de fazer sua bet no futebol, faz direto sua bet direto no seu celular. Digita futebol e aparece o link da Lampions Bet, beleza galera? Pra ser mais rápido, mas acabou. A gente dá um aperto no Paraíba. Paraíba, deixa eu jogar por tabela essa bola aí. Ou tabela e bico colando ali, né? O que que é isso, Paraíba? A bola cai, rapaz. Galera, volto já com vocês aqui. Ô, Girão, sentar com os pacotes. Aí, pode dividir a cadeira aí, ó. Chega um pouquinho pra lá pra você sentar um pouco aqui. O que é que fazer? É só aqui. O que é que ficou? Usa a bola 사건. E a bola sa betaс Reinico? Não foi? É tira. E aí . Obrigado.